Manda lá muita gente pro tumulto, vai todo mundo pro interior da grande área É hora boa, momento bom pra fazer o gol do time do Souza Vem Jackson, bola na viagem, quem é que sobe? A bola vai passando, tira a zaga do Ponte Guar Ficou viva na grande área, recupera o Diego, o Ceará expultiu na marcação, recupera bem a zaga Com o jogador Anderson Júnior, ele fez o toque na frente, repote a do time do Souza com o Leo Tá daí, Leozinho? Sem direção, pegou mal demais na bola É tiro de meta que pertence ao time do Ponte Guar Muito mal Assistindo na escuta, valeu Vincentão, aquele abraço Bola metida pro time do Souza, Douglas, cortou pra dentro É agora, olha o gol do Souza, batida, pegou o goleiro Defende de Regalmeta, ele fez Essa moral pra gente nos ajuda também demais Olha o lançamento, bola metida na frente, Reinaldo, ensapo A bola fez o toque de calcanhar, bem demais a defesa do time baixo A bola vai sair de arremesso lateral É bola que pertence ao time do Souza, já batida atrás Bola dominada mais atrás Olha o Souza, recebe Emerson Bastos, o volante deixa pra Reinaldo Reinaldo na marcação de dois Olha o toque ali do Diego, o Ceará se atrapalhou a defesa Caiu, ele marcou o penalti Penalidade máxima pra um time do Souza Esporte Clube Uma jogada que tava parecendo ser despretenciosa, perdida O zagueirão tocou na bola e bateu no Leozinho O pênalti está marcado A reclamação é generalizada do time do Potivar Joga todos, time do Souza Chegou ali o Leozinho como um verdadeiro raio, né? A bola aparentemente tava perdida pelo time do Souza Agora ele, eu acho que ele marcou porque não marcou o correto Você acha que ele tá dando esse porque não deu o penalti claro primeiro Pra mim não houve a penalidade Se bem, segura aí, Elio, vai bater o pênalti É pênalti pro time do Souza Diego Ceará toma distância Camisa 9, 24 minutos agora do primeiro tempo Vem Diego Ceará com a sua direita autorizada a batida Tá na rede Balançou a rede é gol Olha o fogão festejando Olha a galera vibrando Balançou a rede é gol 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 do Souza Diego Ceará Camisa de número 9 O artilheiro está de volta O artilheiro balança, balança, balança Rede do time do Potivar Com tranquilidade, categoria, serenidade Profone, segura aí, Daniel Segura aí, Daniel Porque é o time do Potivar que vem perigosamente E bateu aqui no jogador do Souza Agora sim, vamos lá, Daniel É o 3-2, né? No caso, é o Alessandro Ele era que os braços Deixou pro Valber Jogada, ensaiada pra trás Quem é que chega? A batida pra fora do gol Ensaiou, mas não finalizou Bem a tiro de meta pro time do Souza Então o superintendente segundo o Silveira E também conosco a partir de agora A Rádio Caturité de Campina Grande Que acompanhou a vitória do 13 fora de casa Que vitória do Galo, goleada fora Bola metida Lá no ataque pro time do Potiguar Potiguar que fez essa outra mudança aí Colocando o jogador Giovanni Mas só confirmar, Daniel Com camisa 13, Breno César Breno César